Hoje a Ana Maria Braga anunciou que o nome do novo louro é Louro Mané. Aí você me pergunta, nossa, então Louro Mané ganhou aquela enquete, aquela pesquisa que eles estavam fazendo? Não. Ele perdeu, mas a Ana Maria preferiu esse nome e colocou porque o louro é dela e ela faz o que ela quer. Por que então que fez a pesquisa? Mas afinal de contas, qual foi o nome que tinha ganhado então? Fica comigo que depois da vinheta eu conto. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Edmar Olímpio e você está aqui no canal Olímpio e no programa Falando de TV. E antes de mais nada eu gostaria de pedir para você que é novo aqui no canal Olímpio para se inscrever e apertar o sininho de notificações, é claro, dar aquele like feliz e contente e aproveita e deixa um comentário aí embaixo sobre o que você achou desse nome que a Ana Maria Braga escolheu, enfiou o guela abaixo para a gente. Se era para a Ana Maria Braga escolher o nome que ela queria, para que ela fez a enquete? Para que que enrolou tanto tempo? Para quem não sabe ela fez uma enquete, uma pesquisa dentro do site do Mais Você para saber qual era o nome preferido do público. E eles tinham dado três opções, Louro Mané, Louro Júnior e Lorito. Na verdade os dois primeiros eu acho horrível. Então, tipo assim, não tinha como não ganhar o Lorito, porque era o único possível, o único aceitável. Porque Louro Mané, pelo menos para mim, me parece um xingamento, uma expressão que às vezes as pessoas usam para meio que desprezar o outro. Olha lá, seu Mané, né? Então eu achava que esse nome não tinha nem condição. Louro Júnior é uma falta de criatividade sem tamanho. Então Lorito era a única opção plausível. E foi exatamente Lorito que ganhou. Mas não. A Ana Maria Braga não gostou do resultado. Preferiu Louro Mané. Ela até colocou um crachá no Louro. De um lado escrito Lourito e do outro lado Louro Mané. Mas ela já avisou logo para o Louro que ela vai chamar ele de Louro Mané. Inclusive o Filipe Adirol estava no programa hoje para falar do esporte e só se referia ao papagaio como Louro Mané. Então, pelo jeito, não vai ter jeito mesmo, vai ser Louro Mané. Ai, faixa paciência, né? Ou ela colocou essa enquete achando que Louro Mané ia ganhar de lavada, perdeu, e aí ela pensou, vixi, eu vou ter que fazer um bem bolado aqui e colocar o nome que eu quero mesmo. Apesar que eu achei muito desnecessário. Só que ela tinha todo o direito de colocar o nome que ela quisesse. Para isso, não precisaria fazer uma enquete. Aquela enquete que é uma papagaiada, né? Desculpa o trocadilho. Mas e aí, você gostou desse nome que a Ana Maria Braga nos enfiou goela abaixo? Talvez com o tempo a gente acostume, né? Hoje eu estou sendo muito estranho. Eu preferia Lourito com certeza. Sobre Louro Mané, nós fizemos uma enquete aqui no canal Olic, na comunidade do canal Olic. E acredito que o nome Louro Mané ganhou? Pois é, acho que ela veio na enquete do canal Olic para escolher. Que moral, o canal Olic está tendo, hein? E aí, por hoje é só. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já vai dar aquele like feliz e contente. Se você é novo aqui no canal Olic, não se esqueça de se inscrever, apertar o sininho de notificações. É claro, dá o like feliz e contente. Se é novo aqui, duas opções de vídeo para você dar uma olhadinha, tá bom? Gente, por hoje é só. Um abraço. Valeu. E até mais. Tchau.